Economize seu tempo, profissionalize seu trabalho e conquiste mais clientes nas redes sociais com suas publicações. Descubra como se destacar da multidão criando posts, logos e templates de forma descomplicada e prática, mesmo sem ter experiência com design. Alcance um novo patamar em suas redes sociais com publicações mais atraentes. Todo o conteúdo do Design Canva foi pensado e desenvolvido para você aprender a fazer artes bonitas e profissionais de um jeito rápido, simples e intuitivo. Em pouco tempo você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. É verdade, eu te sigo há bastante tempo. Muito obrigado, Bacias. Isso não é elogio, é só falar. É um motivo de tristeza. É um motivo de tristeza. Eu nunca te vi a fazer collab com o Manual do Mundo. Ele já fez. Eu já fiz isso. Eu nunca vi esse vídeo. Tipo, e eu pensava que você tinha uma treta ou um negócio desse. Não, não tem treta não. Ele só não se conhecia. Não, não, não. Ele só não se conhecia, né? Eu gravei no canal dele. Eu participei do... Como chama? Sai Truco. Sai Truco. Eu joguei contra o Mohamed. Mohamed Indy. Que porra é essa, cara? Cara, é um kiss. É aquele, sabe, aquele jogo de pergunta? Aí é um contra o outro. É legal pra caramba, cara. Legal pra caramba. Inclusive eles têm até um jogo físico. Mas esse jogo foi online ou foi pessoalmente mesmo? Foi durante, não, foi online. Foi durante a pandemia. E a gente inclusive ia gravar com ele. A gente ia? A gente ia, lembra do vídeo do Submarino? Ah, o Submarino. É. Verdade. É. Só que o rapaz acabou testando positivo, né? É, eu peguei com o vídeo. Aí não deu pra ir. Aí a gente acabou cancelando e nunca mais remarcou. Mas a gente tinha marcado de gravar alguns vídeos. O vídeo tá congelado, né? Tá congelado, né? Tem que voltar pra fazer. Esquentar a pauta dele. É que também... Mas não, não tem certeza nenhuma coisa não, Batista. Nunca, nunca... Nunca tive a oportunidade de conversar assim pessoalmente também. Eu sempre... Era a minha dúvida porque o vosso conteúdo é quase parecido, né? Tipo, vocês fazem experimentos e também... Não, é. Mas antigamente sim, era muito parecido. Muito parecido. E eu não sei, pelo menos nunca escutei nada do lado deles e também da minha parte. Nunca tive problema algum. Muito pelo contrário. Eu acho que o conteúdo dele acabava ajudando bastante o meu também. Porque recomendação trocada e etc. Os caras não entendem isso, né, cara? Isso é até meio óbvio. A galera acha que tem uma competição assim. É que eles pensam sempre que tem uma competição. Porque tipo, quando eles veem... Tipo, ah, o conteúdo é igual. Então eles nunca gravaram junto. Ah, então tem uma treta, tem alguma coisa. Eu falo isso no pensamento porque eu também fui seguidor. Eu seguia ele, eu seguia. Não é mais? Hã? Você não é mais? Não. Você agora é só o meu brother. Mas brother. Eita, eita. Brother o caralho. Ele só vai lá em casa pra... Ele grava comigo, né? Aí ele fala, vou lá na tua casa pra te ver, pra fazer visita. Nunca vai. A única vez que ele veio foi hoje porque eu tava devendo dinheiro pra ele. Porque ele vai gravar os vídeos, sabe? Aí ele passa os desafios. Já tá até emprestando dinheiro pros outros, Batista. Ah, não. Pô, vim pro Brasil fez bem mesmo aí. É que não, né? Aí não tá ganhando nada ainda. Tu vai meter essa? Como é? Outro dia eu saquei o dinheiro que você ia lá no banco lá, ué? Ah, meu, vamos ver. Eu cheguei na hora, é porque eu tava os dois gravando. O Vlad com um pacote, um malote assim de nota de 100. Então, ó, Batista, aqui, ó. Pegou e botou no bolso. É, ele tá uma brincada. Eu vou sair aqui na rua, vamos bater. Vamos pensar que eu tô ainda com dinheiro. Ainda não tô ganhando nada. Ainda não tô ganhando nada. Ainda, né? Quem sabe daqui a algum tempo vou ganhar, porque você... Até eu te perguntar disso daí, Batista. Como que tá a sua questão pra monetizar o teu canal, agora que você tá aqui no Brasil? Meu, até agora eu ainda não consegui, porque eu ainda não tenho um banco, tipo, aqui no Brasil. Então, é... Caralho, dá pra você criar uma conta num banco? Caralho, dá pra você? Legenda Adriana Zanotto